Bom dia meninos e meninas, bom dia, bom dia, bom dia meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja bem, um excelente dia de A a Z para o pessoal do mundo inteirinho e Grace Kelly está por cá meus amores, isso mesmo, estou por cá com vocês mais um dia, mais uma vez, de cara limpa Novidade né, hoje a Grace está de óculos, olha só, isso mesmo gente, novidade aí para nós Bom, estou aqui na rodoviária, mentira gente, eu não estou na rodoviária Eu estou aqui na garagem, isso mesmo, na garagem da G1 E é claro que eu vou colocar vocês para fazer todo o acompanhamento comigo Todo o acompanhamento da linha, pode ser? Bora comigo? Gente, mais uma vez eu vou fazer baixada, tá? Mais uma vez baixada E vou colocar o celular aqui no suporte para estar mostrando tudo para os meus amores Seguiu com a Grace? Espero que esteja doido para vocês verem aí tudo ok Está sem ar ainda Vou baixar mais um pouquinho aqui para pegar bem a visão Não, não, você vai viajar Oi Essa né, é ruim mesmo, eu percebi na hora que eu cheguei É Eita Aí é prejuízo, hein Eita Não, pode deixar, eu vou olhar O colega dando um aviso aí sobre a vaga, gente Que é uma das vagas mais ruins que tem para sair aqui É Uma vaguinha, realmente uma vaguinha bem apertada Porque Se você for ver, você tem que jogar lá na frente Depois que passou a traseira que você vai jogar Então tem que tomar todo um cuidado E o colega me deu um toque aí Bom dia, por O colega me deu um toque aí sobre a vaga E eu achei bem legal Porque É um aqui Ajudando o outro E começou nós Vamos nós Para São Caetano do Sul Meus amores Isso mesmo Hoje a Greggs Kelly vai para São Caetano do Sul Partiu Partiu nessa máquina linda Gente, a telemetria está falando Mas eu não tenho como Porque já estou na Na marcha compatível para sair, tá? Agora eu vou Verificar as avarias Como eu sempre faço, gente Vocês aguardem um carinho Está só de olho São Caetano do Sul 5h40 da manhã 70h40 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 da manhã Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que acontece? Os carros aqui, esses Scania, eles têm a programação já correta de como sair. Então, o que acontece? O carro, ele, por ser automático e fazer as coisas, né, já tudo sozinho, ele coloca a marcha que ele acha compatível com a saída do veículo. Ou seja, no reto, na subida, na descida. Então, o carro, ele já se autoprograma pra fazer as saídas. E o que acontece? Ele sai ali da G1 automaticamente em quarta marcha. Porque o carro aguenta, o carro comporta sair com esse tipo de marcha. Porém, a telemetria tá me dizendo que eu não estou na marcha compatível. É exatamente isso que ela tá dizendo. Só que, se o carro, né, foi programado e ele sabe que ele aguenta aquela marcha, aquele tipo de marcha, por que que eu vou diminuir mais ainda a marcha do carro? Vai ter um consumo maior, né, de combustível. Então, por esse motivo, eu saio na marcha compatível que o carro tá me oferecendo. E aí, a telemetria fica falando. Porém, não é eu que mudo nada, gente. Já é o sistema do veículo, tá? Pra vocês entenderem o porquê que ela fica falando. É... Caso ela quer que eu saia de primeira marcha, segunda marcha. Só que o ônibus Scania, esses Marco Polo, tanto os Buscar, eles comportam sair de quarta marcha. Quando eles vêm a necessidade de colocar uma marcha menor, eles colocam. Eles por si só. Porque eu estou trabalhando no automático. Eles já são automáticos. Porém, esses carros têm a opção de você trabalhar no manual também. Só que eu estou na versão automática do veículo. Nessas... nessas... valetas muito altas, gente, eu, Grace Kelly, costumo... a subir o carro, porque... já se sabe, né? quarta-feira de julho, quarta-feira de julho. Eu já estou exatamente três dias seguido nessa linha. Eu fiquei três dias na linha de Osasco. Agora eu estou três dias nessa linha seguida. Acho que vou fazer aí uma semana de linha. O pessoal da praia vai me ver bastante. E é isso aí. Estamos aqui pra atender. O nosso escalante está de férias. E aí tem o escalante cobrindo ele. Então, por esse motivo, vai acabar tendo algumas repetições na escala. Mas é tranquilo, meus amores. Partiu São Caetano do Sul. Partiu o pessoal de São Caetano do Sul, Santo André e São Bernardo. Aquele beijo bem grandão da Grace, viu? Papai, eu posso abençoar cada um de vocês. Tá chuvoso, tá frio o tempo hoje. Não tá aquele calor que tava a semana toda. Hoje tá até com vontade de ficar mais na cama, deitadinho. Porque tá geladinho. E hoje ela tá de Scania, gente. Os dois dias eu trabalhei de Mercedes. Hoje ela tá de Scania. Mas a diferença é monstra, gente. É algo que não dá pra explicar pra vocês. A diferença é muito grande. Ah, agora sim, vamos lá. Lembrando, eu recebi um pedido no YouTube. O pessoal falando pra que eu fizesse um vídeo referente a quando está chovendo. Como é dirigir na tempestade, né? Debaixo da chuva. E é bem interessante isso mesmo. Porque tudo muda. Tudo muda. Gente, o que acontece? Quando está chovendo, quando o asfalto está molhado, automaticamente a gente tem que diminuir a velocidade. Não dá pra você fazer as mesmas coisas que você faz num dia de sol quando está chovendo. Então, o que acontece? Nossa, hoje está chovendo. Hoje o asfalto está molhado. Está aquela tempestade. Ou eu... Eu saí da praia. Vou dar um exemplo. Eu saí da praia e estava um calor. Mas no meio do caminho começou uma tempestade. Eu vou diminuir a velocidade. É claro. A gente vai se atentar aos perigos da via porque se tornam maiores e redobrar a atenção, gente. Tem que redobrar a atenção porque não tem como. A distância de seguimento, ela fica maior porque um carro não corresponde na chuva como ele corresponde no calor. O asfalto, ele fica um sabão. Principalmente se essas garoinhas, igual está tendo aqui. O asfalto fica um sabão. Deslizando, gente. É coisa que vocês não têm noção. Então, o que acontece? Diminui a velocidade. Aumenta, redobra a atenção. Distância de seguimento maior, né? Do carro à frente. Porque você não sabe o que vai acontecer. Lá na frente que o cara precise frear. Outra coisa, gente. Não é só na chuva. Mas tem neblina. Você também tem que mudar a forma de condução. Quando está aquelas luzes muito fortes do sol no amanhecer. Que pega no seu rosto em candelha. Você tem que mudar a sua condução. Eu já costumo andar com o óculos de sol perto de mim. Porque quando acontece isso de muita claridade. Eu já tenho muita sensibilidade aos olhos. Então, quando acontece de bater uma claridade muito grande, gente. Eu já estou com o óculos ali. Eu já corro e coloco o óculos. Porque... Senão, vai atrapalhar a minha condução. Então, para que isso não aconteça, meus amores. Eu já fico preparada. Eu lembro uma vez que eu estava fazendo... Eu escorocava. Eu escorocava, gente. E eu estava na castela. E estava... Eu saí de São Paulo. Estava aquele sol. Sem brincadeira. O tempo estava tranquilo. Quando eu fui chegando na castela. Ali no... Sabe? Perto do... Caiu em 53. Mais ou menos. Gente. Começou uma tempestade ali. Aquela tempestade isolada. Somente naquele lugar. Mas era muita chuva. E além da chuva, aquela luz branca que vinha do céu. Uma coisa que estava deixando a gente encanteada. Uma coisa forte, forte. Gente. A chuva e a luz estavam tão fortes. Tão fortes. Que eu não enxerguei. Eu não estava enxergando a... Essas fitinhas brancas que tem no asfalto. Sabe? É... As faixinhas de enrolamento. Então... Gente. Vocês não tem noção do sufoco que eu passei. Porque eu precisei diminuir muito a velocidade. Assim como os outros carros também. Precisou diminuir a velocidade. E... E redobrar muito a atenção. Porque ali pra acontecer um acidente dava muito fácil. Muito fácil mesmo. Então, por esse motivo, meus amores. Na tempestade e na chuva é muito complicado. Outra coisa é... Você para o veículo na chuva, gente? Não dá pra parar o veículo. Dependendo do paciente. Depende da situação. Se tá me atrapalhando muito. Se eu não tô conseguindo enxergar. Se vai colocar a vida dos passageiros em risco. Tem que parar. Tem o que fazer. Mas enquanto der pra ir. Né? Tocando ali. A gente vai. Com todo cuidado. Com toda segurança. Porque a gente sabe também que o passageiro, ele tem compromisso dele. Então, a gente tem que pensar nisso também. Mas, se é pra colocar a vida do passageiro em risco. A gente para. Eu acho que nenhuma empresa vai punir o motorista. Porque ele não tava tendo visibilidade pra dirigir. E precisou parar o veículo. Eu acho que nenhuma empresa, em sã consciência, vai fazer uma coisa dessa. Tá? Então, eu recebi essa pergunta aí. Pra que eu fizesse um vídeo. Explicando como é dirigir na chuva. E é assim, meus amigos. Tem os contratempos, tá? Tipo hoje, ó. Essa garonha fininha. Essa garoa, ela não lava o asfalto. Todo mundo sabe. Ela não lava o asfalto. Ela só piora a situação. Porque aqui passa muita... Não só aqui, né? Em todos os lugares. Então, eu tô dando um exemplo aqui. Passa muita carreta. Muito caminhão. Acaba pingando óleo. Acaba ficando um excesso de óleo no asfalto. E é esse óleo o perigo no molhado. Porque você não sabe aonde que vai escorregar ali. Aonde que vai derrapar. Então, o que acontece? O asfalto tá molhadinho. Vocês veem que não tá aquela coisa. Não lavou. Só molhou. É onde tem o perigo. Gente, o perigo é muito grande quando se está assim. Outra situação. Faixa de pedestre, meus amores. Toma muito cuidado com faixa de pedestre. Porque tem muita faixa de pedestre que desliza demais. Mas é muito. Gente, tem umas faixas de pedestre aí que eu vou falar pra vocês. Elas são um sabão quando tá molhada. Pra vocês terem noção, ali na rodoviária do Tatico, na Praia Grande. A faixa de pedestre que tem entrando ali, gente, aquela faixa de pedestre é um perigo. Ela é um sabão molhada. Então, quando a gente vai entrar ali, a gente já entra ali a dois por hora. Porque se você entrar um pouquinho mais rápido, você vai acabar, infelizmente, escorregando. Não tem jeito. Então, é isso ó. Choveu? Tira o pé. A gente costuma falar. Garou? Tira o pé. Porque você não sabe em que momento a máquina vai corresponder ao seu pedido. Isso aqui é uma máquina, gente. Máquina também falha. Então, por isso que a gente tem que redobrar a atenção. Ficou explicado pro pessoal que tinha curiosidade sobre dirigir em tempestade? Eu espero que sim. Mas, podem fazer pergunta aí nos comentários, que eu vou gostar bastante. de responder vocês, tá? Vamos seguindo para São Caetano, para atender São Caetano, Santo André e São Bernardo do Campo. A gente vai descer sentido a Baixada Santista, vai fazer Santos, São Vicente e Praia Grande. E é isso. Outra coisa, meus amores, eu passei agora no farol amarelo ali, mas porque a faixa, né, que vem da direita, ela tá interditada, tá? Ela tá com cones interditada, não ia vir nenhum carro. Então, por isso que eu passei lá no farol amarelo, pra que o pessoal não comece a criticar, né? Hoje a criança tá preguiçosa, é uma novidade, todos os dias ela está vira de motorista, né? E ontem, bebês, eu cheguei correndo e segui lá pra Labela Lima Corpus, que é onde a moça que tá cuidando do meu corpo. Aos pouquinhos, ela tá conseguindo mudar bastante coisa no corpo da Grace, né? Tô me cuidando, gente, porque é assim. Trabalhamos muito sentados. Come, senta, senta, levanta, come, senta, senta, levanta. É a vida do motorista. Então, não dá tempo, eu não tô tendo tempo pra tomar academia, pra correr numa esteira, coisa que eu gosto. Então, já que eu não tô tendo tempo pra isso, o que que eu tô fazendo? Eu tô procurando me cuidar dessa forma, acelerando o metabolismo, né? Pra que a queima de gordura e de cabelo seja maior do que o diário. Porque, na verdade, gente, eu não tô tendo queima nenhuma sentada aqui dirigindo. Então, pra que eu não fique muito acima do meu peso, eu tô fazendo um procedimento estético com enzimas, que é maravilhoso. E é isso, amores, tem que se cuidar, né? Se cuidar, se cuidar sempre. Outro segredinho da Grace, eu comecei a tomar colágeno. Porque chega uma época da vida da mulher que ela para de produzir o colágeno, né, gente? E aí a Grace começou a fazer a introdução do colágeno no corpo, né? Tô tomando colágeno também. Tô tomando vitamina pra mim e cabelos. Gente, é assim, chega uma época da vida da gente que é duro, viu? É duro. Tem que correr aí a ajuda da medicina, porque é duro. Se não, já viu, né? Já gravei muito esse trajeto aqui, eu acho que é um dos trajetos que tem mais no meu canal, é esse indo pra São Caetano. Só que esse dia, eu recebi um colega lá na Emirim, né? Foi bem legal, porque ele chegou em mim e agradeceu. Ele falou pra mim, Grace, não deixa de gravar. Por favor, você não sabe o quanto você tá nos ajudando. Aí eu falei, não entendi. Aí ele pegou e me relatou. Olha, esse dia eu tive que fazer uma linha onde eu não lembrava o itinerário e automaticamente eu me lembrei do seu canal. E ao me lembrar do seu canal, eu fui lá, procurei e tinha lá o itinerário. E aí eu assisti o vídeo, me recordei. Então você tá me ajudando a fazer algumas linhas. E assim como você tá me ajudando, você tá ajudando outros colegas. Então, isso daí foi muito legal, gente. Porque eu não faço na intenção, né, de querer ensinar ninguém longe de mim, né? Não é a Grace querer fazer isso. Mas saber que eu posso ajudar um colega com um simples vídeo, poxa, não tem preço, gente. É muito bom. E não só colega aqui da Cometa, mas motoristas aí que tá iniciando, que não conhece muitos lugares. Acaba assistindo o vídeo e conhecendo. Então isso ajuda muito. Fiquei triste ontem, porque ontem eu ia mostrar uma coisa bem legal, só que eu não coloquei o celular pra gravar. Nós descemos ontem, eu não sei o que aconteceu na Anchieta, né? Mas nós descemos ontem pela subida, porque a descida estava fechada. E o diferencial disso é que nós descemos num comboio pela polícia rodoviária. Eles na frente, né, fechando as duas faixas pra que ninguém passasse. Nós descemos ali todo mundo a 35, 40 por hora. A pista tava livre, porque provavelmente aconteceu alguma coisa na pista que a gente desce. E aí eles fecharam. E nesse meio termo, o termo é claro, esvaziaram a pista pra que a gente fizesse a descida. E aí a gente desceu, foi super tranquilo, super gostoso. Mas eu queria ter filmado pra vocês, pra que vocês tivessem visto também esse pedacinho do que a gente passa aí no dia a dia. Há dois dias eu fiquei uma hora parada na Anchieta, subindo. Não sei o que aconteceu, mas eu fiquei dois dias parada na Anchieta. Não estava gravando e falei, caramba, eu tô gravando essas coisas que é bom o pessoal saber que acontece, que é bom o pessoal ter o conhecimento. Mas eu não tava gravando, não tava, gente. Fazer o quê? Perdi, vai ficar para uma próxima vez. E hoje eu tô enganchando, viu? Nossa, tô parecendo gago hoje, nada contra, gente, por favor. Mas é que eu tô enganchando hoje aqui, gente. Não quer sair, não. Ai, Deus. Não, 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 não. Não estou com sono, eu fui dormir oito horas da noite. Não, oito horas nada, sete horas da noite. Eu não fui dormir. Pra acordar às três da manhã, então eu dormi o suficiente. É fiquiça, gente. É com o motorista. E se acaba no meio sedentário. É por esse motivo que eu tô aqui abrindo a boquinha. Mas não é sono. Aqui, bebês, a gente tá com uma obra da Sabesp, então tem que passar bem devagarinho, até porque o carro balança um pouquinho quando passa aqui. Então tem que passar bem devagarinho pra que não danifique o veículo, né? Nós estamos com uma obra da Sabesp, então tem que passar bem devagarinho. Gente, uma pergunta que é muito importante. Muitos motoristas têm, é uma dúvida, né? Muitos motoristas têm, se passa DD aqui nessa ponte que dá acesso à Avenida do Estado. Gente, passa. Passa DD, passa Carreta. Eu já presenciei muito Carreta passando aqui, DD também passando aqui. Tanto que a Empreságuia Branca, o itinerário é por aqui, eles passam muito nessa ponte. Então, meus amores, você que tá saindo aí da Salim, pode vir tranquilo. Mas é tranquilo, tranquilo pegar aí o acesso e dar pra passar suave, meus amores. São cinco horas, eu provavelmente vou dar uma paradinha ali, porque tá muito cedo. Meu horário de embarca é 5h40. 5h40. A gente sai com uma hora e dez antes da garagem, tá, gente? Uma hora e dez antes, porque a gente não sabe o que pode acontecer no caminho. Então, é uma hora e dez antes, tá? Urubu Punga, olha aí o micro do grupo Urubu Punga. Excelente grupo. Posso falar com precisão porque trabalhei. Então, só elogio, só elogio, só elogio os bebês. Passando aqui pelo Centrão Plaza. Agora eu estou aqui na Avenida do Estado, meus bebês. Pra quem não conhece aí, sentido a São Caetano. Não, eu soube. Um, eu soube. Tchau, tchau. 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 Agradeço muito, muito, muito pelo carinho e espero que vocês gostem também um pouquinho dessa minha vinda até aqui, tá bom? E um pouquinho que eu tenha tirado as dúvidas de como conduzir um veículo na chuva. Fica com Deus. Até a próxima, se aquele lá de cima nos permitir, com certeza. Beijo, meus amores! Beijo, 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 beijo!